Chegou o verão, a melhor estação E pra curtir toda essa alegria Leia o jornal, com mais informação É a Gazeta no formato que você queria Leve o verão com você, é a Gazeta A Gazeta, toda informação que você precisa Em novo formato, ainda mais fácil de ler A Gazeta, toda informação que você precisa